Pessoal, arranjei um negócio bem legal para mostrar para vocês o perigo do cotonete. Essa é uma orelha, aqui é o conduto do ouvido, aqui é onde seria o tímpano, o ouvido médio e o ouvido interno. Para vocês entenderem, eu consegui um plástico que eu vou posicionar para imitar o tímpano aqui. E umas sondinhas que elas vão ficar posicionadas como se fossem os ossinhos do ouvido aqui. Aqui, cada pessoa tem uma espessura desse conduto. Tem pessoas que tem o tímpano bem pertinho e outros bem profundo, tá? Então, a pessoa vem com o cotonete aqui e pula. Vamos ver o que aconteceu com o nosso tímpano aqui, ó. Ele perfurou, né? Então, aquela proteção que tinha aqui está furada. Tudo que entrar de água aqui vai vir aqui para o ouvido médio e vai infeccionar, ok? Então, vamos lá. Perfurou o tímpano e desposicionou os ossinhos do ouvido. Só pela perfuração do tímpano e a desarticulação dos ossinhos, você perdeu aí até 40% da sua audição. Isso mostra o perigo do cotonete. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.